Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, bom dia pra você e quais são os destaques pra esta quinta-feira? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. E a gente segue com as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Traslagos, viu? Começando ontem, por volta das 2 horas da tarde, uma empresa que fornece água aqui em Traslagos, ela recebeu uma ordem de serviço, Ana Cristina, recebeu uma ordem de serviço pra cortar aí a água de um morador lá na Vila Alegre. Chegando no local, o agente foi ameaçado pelo morador, tá? O morador disse o seguinte, ele falou assim, ó, você vai receber um presentinho de Natal em sua casa se você cortar minha água, viu? E se algum policial aparecer aqui, eu vou mandar também uma visitinha lá na casa dele, né? E que se pegar esse agente na rua, ele iria ver o que iria acontecer, não importando onde ele estivesse, mas ele iria pegar esse agente, viu? Lógico, o agente acabou ficando com medo, foi até a delegacia de pronto-atendimento, manifestou o interesse de fazer o boletim de ocorrência devido a essas ameaças, né? É um absurdo, né, Ana? Infelizmente, a gente lidar com esse tipo de situação, morador errado com a água aí, né, ter que cortar, né? E aí ameaçar o agente, aí não dá, né? Bom, Ana, a gente continua com as ocorrências, porque teve uma outra ocorrência aqui que chamou muita atenção, de estelionato, viu? Uma mulher de 31 anos, ela procurou a delegacia, ela relatou que recebeu uma ligação, supostamente, de um funcionário de um banco, aqui de Trasagos, viu? E aí, esse funcionário, esse tal funcionário, né, Ana, informou para a vítima que existia três piques pendentes, estava pendente, desculpa, né, pendente, né? E que se a vítima reconhecia aí essa movimentação. A vítima relatou que não, que não reconhecia nenhuma dessa movimentação, né? E aí o suposto funcionário do banco orientou a vítima a realizar esse cancelamento desse piques, viu? Através do aplicativo que tem aí no seu telefone, né? E aí o golpista enviou dois códigos para a vítima e os códigos eram para o cancelamento da movimentação. Porém, não era, viu? Era para registrar a movimentação desse piques aí. Na verdade, estava confirmando aí os três piques, totalizando um valor, sabe de quanto, Ana? R$ 7.999, quase R$ 8.000, transferidos numa conta de outra pessoa. Lógico, a vítima se tratou que caiu num golpe, procurou a terceira delegacia e fez aí o boletim de ocorrência, né? A gente se depara todos os dias, né? Toda semana com esse tipo de situação aqui em Trasagos, né, Ana? Exterionatários aí tentando aí roubar dinheiro das pessoas aí. Então o pessoal tem que ficar muito atento. Eu volto com você, Ana Cristina. Tchau. Tchau.